Boa tarde amigo, vou cantar agora a música do Hilton Vardas, eu vou pedir a lua Eu vou pedir a lua A iluminar a rua Vai ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu Eu não sei aonde ir Por que você se esconde Eu vou te procurar Oh lua Oh lua Oh lua cor de prata Me diga por favor Onde anda aquela ingrata Oh lua Oh lua Me diga por favor Se ela tá sozinha Ou se tem um outro amor Esse que é o Pran Lima O povo do karaokê É o prato, Pran Lima Eu vou pedir a lua A iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu Eu vou pedir a lua E eu não sei aonde ir Oh lua Oh lua Me diga por favor Se ela tá sozinha Se ela tá sozinha Ou se tem um outro amor E eu não sei o que eu encontro E eu tô lima Meu abraço